Ariês A espiritualidade vai falar com você, meu amor, bem-vindos todos vocês Olha, sua primeira carta já voou Já deixa sua gratidão aqui para a espiritualidade pela mensagem recebida E digita, eu sou a prosperidade Gratidão e espiritualidade É importante Olha só Sua primeira linha do jogo O carro Quatro de copas E a estrela, duas cartas de arcanos maiores Aqui Meu amor O que quer que esteja acontecendo nesse momento atual Não é o fim do mundo, sabe? As coisas são como são Ponto A gente pode mudar nossa forma de ver ou de agir diante das situações São impostas a gente, da vida O que a gente não pode é ficar maldizendo, chorando, apegado àquilo que não deu certo Não, isso não Tá? Que sirva para te impulsionar para frente qualquer dor, qualquer problema que você esteja passando Inclusive muitos estão passando por problemas de cunho financeiro De cunho financeiro que abala o emocional, abala o físico, abala o mental, o espiritual, abala tudo Aqui o carro E aqui a estrela Que essa fase de agora sirva para você ressignificar as tuas questões da vida Inclusive esse vídeo ele tem a energia de 15 dias atrás, do momento atual e 15 dias para frente Então o que quer que seja, ressignifique tua história, meu amor Não deixa morrer teus sonhos, não perca tua fé, não perca tua esperança Porque dias melhores sempre chegam Para aqueles que buscam, para aqueles que acreditam, para aqueles que tem fé Para aqueles que se abalam sim, porque ninguém aqui rocha, né? A gente tem sentimento Mas que seja por um tempo determinado, tá? Dê o seu melhor por você, para você Não só agora, mas hoje e sempre Não fique abalado com as coisas que aconteceram Porque tinham que acontecer Tinha que acontecer Tem coisas, gente, a gente aprende é na dor mesmo, não adianta A gente só sabe do bom porque a gente passa pelo ruim A gente só sabe, né? O que é amargo porque a gente sabe o que é doce Então, aguarde, tá? Que tem muita coisa ainda para acontecer Muita coisa Para Para rolar mesmo De positivo Em relação a você Ao que você deseja para você Os seus sonhos Sim